Por que 100% é mais fácil que 99? Meu nome é Franklin Deluso, hoje eu vou gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi a fazer pra você. E quando a gente fala de 100% em 99, a gente fala de executar algo em 100% ou executar algo em 99. Eu gravava vídeos toda quarta-feira, mas quando a gente fala de executar, fazer isso, era um esforço tão grande programar isso para quarta-feira. E quando eu comecei, decidi fazer a série de 30 vídeos, um após o outro, não estou dizendo que foi tão simples, mas foi mais fácil do que gravar toda a quarta. Por que? Quando a gente faz algo em 100%, a gente meio que coloca como hábito. E é muito mais fácil você ter uma constância quando você tem um hábito. Por exemplo, todo dia você faz aquilo, é muito mais fácil do que quando você se programa para fazer aquilo. Então, às vezes, quando você se programa, você tem que colocar um esforço muito grande para organizar tudo, deixar de fazer algumas coisas para aquilo acontecer naquele momento. E quando você coloca como rotina, é muito mais fácil, porque você já se adaptou a fazer sempre. Então, fica muito mais tranquilo você executar isso. E uma coisa que eu sempre falo também, além de você colocar como rotina, é que você utilize o gatilho do comprometimento com várias pessoas, não só com você. Porque se você só se comprometer com você, você vai acabar deixando de fazer. Mas coloca isso em sua mente, é muito mais fácil, 100% do que 99%. Eu ouvi isso de um mentor e achei meio que uma loucura. Meu Deus, se eu vou fazer 30 vídeos um após o outro, vai ser mais fácil do que eu fazer um toda quarta-feira? Eu realmente achei muito estranho e quis me desafiar, quis entender um pouco na prática isso. Mas com certeza, quando você coloca como hábito, é muito mais fácil do que você programar, fazer todo aquele esforço para que você consiga naquele dia, naquele horário, parar e executar. Essa é a dica de hoje. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, vai ser um prazer responder a tua dúvida. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.